Música Bem vindos ao entretenimentos diversos, vamos falar da origem do sobrenome Meireles. A família. A família Meireles, assim como outras do Brasil, é sem dúvidas, uma família conhecida. Porém, o sobrenome não é tão comum, como outros mais tradicionais. A seguir, vamos ver a origem, alguns aspectos e curiosidades, sobre essa família e o sobrenome. A origem. O sobrenome Meireles é de origem espanhola, com ramificação portuguesa, a depender de cada família. Surgiu graças a apelido dado para pessoas que eram habitantes da cidade de Meireles, na Espanha, sendo que adotavam o sobrenome Meireles, com o L, para serem identificadas como provenientes dessa região. Alguns descendentes da família Meireles, com o L, migraram para Portugal, porém, isso não muda a origem desse sobrenome, que continua sendo espanhola. No caso do sobrenome Meireles, com dois L, o surgimento se deu graças a uma variação do sobrenome inicial, sendo portanto, também de origem espanhola. Variantes do sobrenome Meireles. O sobrenome Meireles possui as variantes Meireles, com dois L, espanhola. Meira e Meire, portuguesas. Alguns aspectos e curiosidades. O sobrenome Meireles não chega a ser tão difundido, como outros mais tradicionais, porém, é muito conhecido no Brasil. Brasão da família Meireles. Lembrando que os brasões das famílias eram feitos de acordo com as características do caráter, do seu portador, nada era por acaso, todo brasão tem significado. Ou seja, as características dos brasões, descrevem a família, costumes etc., pois são passadas através de herança genética. O brasão serve, atualmente, para lembrar as características de cada família, bem como, de seus descendentes. O brasão da família Meireles é composto por seis meias-luas, na cor amarela, tendo a cor azul do fundo do escudo. O brasão Meireles significa, confiança, cumplicidade, energia, habilidade, gratidão, reflexão, inspiração, sensatez, equilíbrio, empeno, foco, ânimo, fé, generosidade, sabedoria, força, amor, lucidez, capacidade e carisma. Conclusão O sobrenome Meireles é de origem espanhola, com ramificação portuguesa, a depender de cada família. Veio mais tarde para o Brasil e tornou-se um sobrenome conhecido no país. Continuou a se propagar com o passar do tempo e é um sobrenome de origem muito interessante, mesmo muitos não dando muito valor, por ser comum no Brasil. No entanto, esconde uma bela origem, que a maioria não conhece. O vídeo de hoje fica por aqui, espero que tenham gostado. Até a próxima!